Vai ter um novo canal, portanto, que vai engrandecer ainda mais o Clube, só no Clube do Mundo, que tem de facto o recorde de títulos continentais, é o Alá. Por os momentos mais empolgantes, que mais me satisfizeram, que maior alegria me deram, e depois a forma que o povo egípcio me trata, que eu virei lenda e desejo Alá. E aos seus adeptos, o maior sucesso do mundo está no meu coração sempre. Eu estarei com o Egito a celebrar o êxito e os êxitos do Clube.